Eu me dar uma pedra, deixar em meu coração o mar que se exigir. Eu me dar uma pedra, deixar em meu coração o mar que se exigir. Bó, te, bim, tim, timo, não dá, eu mecultural paraballar aérea da Terra. Se anva além da água e o calma, Ótimo, ótimo, é que é perda que não vai abrir O portão da Lécia com Deus, é perda que não vai abrir Não se importou, não vai abrir A colha de um pau tem cana Ele é por seu amor, que se não é eackou Não se importou, não vai abrir A colha de um pau tem cana Ele é por seu amor, que se não é eackou A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL